Talvez muitas pessoas não saibam a real necessidade de um extintor contra incêndios que existe no carro. Mas além do equipamento estar disponível aí, é necessário que o extintor também esteja preparado para combater possíveis incêndios. É o assunto da entrevista do dia hoje com o sócio-proprietário da Extinfar aqui de Farroupilha, Ricardo Estecanela Souza. Ricardo, muitos veículos, a maioria, todos eles, estão com extintor de incêndio contra incêndio, mas talvez muitos precisam substituir, uma vez que uma nova tecnologia já está no mercado, né? Exatamente isso aí. Os extintores de incêndio é o melhor meio de apagar o fogo no automóvel. Só que muitas vezes as pessoas não sabem que aquele extintor de incêndio que está no carro dela não é o ideal para o tipo de fogo que venha a ocorrer. Hoje existe o extintor de pó químico ABC, que ele é o ideal. Os carros a partir de 2005 já vêm com o extintor de incêndio de pó ABC. Os anteriores a 2005 têm que se adequar. Aí que está a grande diferença que as pessoas não estão sabendo. Que o extintor de pó químico BC, ele não apaga a grande maioria do incêndio que dá no automóvel. Se der incêndio em pneu, a parte plástica, estofamento, painel, o extintor de incêndio antigo de um ano, ele não apaga esse tipo de fogo. Deve ser substituído pelo pó ABC, que é o extintor hoje que está no mercado com validade de cinco anos. Certo. E esse tipo de extintor com a base, produzido a base do pó ABC, ele combate todo e qualquer tipo de incêndio que possa ocorrer num acidente de cá? Exatamente isso aí. Qualquer tipo de incêndio que vá dar no automóvel, ele vai apagar. Ele é uma nova tecnologia que está vindo no mercado para não ter mais dúvida na hora de precisar usar. Porque o extintor antigo, como eu comentei, ele não é o ideal para muitos tipos de incêndio. Ou seja, muitas pessoas até podem estar tranquilas porque estão com o extintor no carro. Mas o extintor não é, daqui a pouco, a melhor ferramenta. Ele não está atualizado para a situação, né? Exatamente isso aí. Os engenheiros demoraram 15 anos para entender que aquele extintor de incêndio que tinha no veículo não apaga a grande maioria do incêndio que está no veículo. Então é bom o pessoal tomar atento, ir nos postos autorizados, até na própria extinvar e fazer essa troca do extintor. Como as pessoas, nós leigos, podemos saber se aquele extintor que está no veículo, ele está adequado ou não está adequado? Tem alguma denominação específica? Exatamente. É só olhar o extintor na frente dele e tem a nomenclatura certa do tipo de fogo que ele apaga. Os extintores de um ano, ele está escrito classe BC, que é líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. E o extintor, o ABC, ele também está escrito na frente. É só ler as instruções na frente do extintor. E para fazer a substituição, a Extinfar pode, com certeza, oferecer todas as orientações e também os próprios extintores também. Embora a gente encontre a venda também em postos de gasolina, são confiáveis esses extintores? Todos os postos onde tem a marca, que venda a marca Extinfar, é de nossa responsabilidade. Questão de garantia, questão de validade. Existem outros lugares que também venda. Aí é a responsabilidade de cada um, no caso. Por ser uma tecnologia que é mais moderna, o preço também acaba variando em função disso, Ricardo? Ele é bem melhor o extintor e o preço é bem menor em relação ao outro extintor. Então, o preço não é um agravante no produto, pela qualidade do produto. Sim. Agora, muito importante também, uma pena que nós não temos aqui um extintor para demonstrar pela TV Farroupilha também. Muitas pessoas talvez não sabem manusear, usar corretamente um extintor. Vamos passar uma dica, uma orientação, enfim. Como as pessoas devem proceder na hora em que acontece algum problema? Como manusear o extintor? Primeira coisa, sempre manter a calma. Manter a calma na hora de usar o extintor. A pessoa perder cinco minutos do tempo dele e ler as instruções que estão na frente do extintor. Ali deixa bem claro como se faz para usar o extintor. O manuseio dele é fácil, ele tem só uma trava de segurança que deve ser rompida. E apertar o gatilho, ali a pessoa já sabe usar o extintor e vai se precaver de uma forma ideal. Dependendo do tipo de incêndio e o tipo de extintor que a gente tem, ao invés de apagar o incêndio, nós vamos alimentar ainda mais aquela chama. Dependendo do tipo do extintor, pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa for usar um extintor de água na parte de líquido inflamável, em vez de apagar o incêndio, ele vai alastrar mais ainda o fogo. E sem falar, se a pessoa for usar, então, o extintor de incêndio de água no equipamento energizado. Aí sim, a pessoa pode até ficar grudada, pode até morrer eletricutada. Sim, em função da condutividade, né? Exatamente isso aí. Então, vale a recomendação. Sempre ler as instruções do extintor para que tipo de incêndio que ele pode ser usado e sempre procurar usar extintores de pó químico ABC, que é o ideal, é o mais moderno, é a última geração em relação a extintores de incêndio. E uma orientação importante também, muitas vezes as pessoas têm o extintor no carro, mas não se dão conta de que o equipamento está vencido, né? Exatamente isso aí. Em cima do extintor, ele tem a data de validade, que tem que ser agora com os novos de 5 anos, e observar sempre como é que funciona essa questão também. Um extintor vencido ou não adequado para aquele veículo também pode representar em multas, né? Hoje, o guarda de trânsito dá bastante em cima dessa questão da validade do extintor e da pressão. Então, o consumidor tem que ficar atento em relação a essa situação, sempre estar dentro da validade e também olhar a pressão do manômetro do extintor, que ele tem que estar sempre na parte verde. Se estiver na parte vermelha, o extintor não vai funcionar adequadamente. Ou seja, a carga está com problema, né? A carga está com problema e não vai solucionar na hora do incêndio. Sim. Que outras orientações, enfim, conselhos tão importantes que você gostaria de nos passar por parte desse infarto também, sempre orientando a nossa população, Ricardo? O que eu digo para o pessoal é o seguinte, qualquer dúvida que tiver em relação ao extintor, vá até a empresa. A gente está aberto a conversar com o pessoal, explicar toda e qualquer problema que tiver em relação ao extintor. E estamos à disposição das 8 da manhã até o meio-dia e do 1 da tarde até as 6 da tarde. Sim. E claro, mais uma vez, chamando a atenção, salientando para os proprietários de veículos automotores também, deem uma olhada, verifiquem a data de validade, verifiquem o tipo do extintor, se é o extintor que combate incêndios da categoria do pó ABC. Ou EBC. Ou EBC. Tudo isso é importante, né? É importante. É fundamental olhar essa questão toda para que a pessoa, na hora de precisar usar, tenham surpresas desagradáveis. Por falta de conhecimento, de achar que o extintor de um ano é o ideal, só que na verdade não é o ideal. O ideal é ter o ABC, o de cinco anos. Já ocorreram casos em que daqui a pouco as pessoas estavam com o extintor não correto e acabou resultando em sérios problemas? Já teve casos, sim. Da pessoa começar um princípio de incêndio no estofamento do automóvel e ela ir com o extintor de pó ABC e ir lá apagar e o extintor não dar conta e não apagar. Até por um desconhecimento da pessoa. Da própria pessoa. Exatamente. Então, é interessante a pessoa começar a tomar atento disso e começar a adquirir o outro modelo de extintor. Sim. Basicamente, para todos os veículos, esses extintores do pó ABC. É para todos os veículos. Qualquer tipo de veículo. Qualquer tipo. Seja carro, caminhão, qualquer tipo. O ideal é ter esse porque, como eu comentei, ele é o extintor do momento. O que tem de melhor em prevenção e combate a incêndio é o extintor de pó ABC. Ele controla todo tipo de incêndio que pode ocasionar, resultar de um acidente de trânsito, por exemplo? É o extintor adequado para qualquer tipo de incêndio. É o mais completo, então, né? Então, ele é assim. O ABC quer dizer que ele é um extintor que serve para sólidos inflamáveis, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. É essa classificação de incêndio dessas três letrinhas, do ABC. Quem tiver alguma dúvida, deve procurar a Estinfar aqui em Farropelha, né? Sempre à disposição, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Podemos até deixar o telefone de contato da Estinfar. O telefone da Estinfar é 3268-1515. E também, quem quiser entrar no site da empresa, é o www.estinfar.com.br. Ok, Ricardo. Obrigado pela presença e bom trabalho. Obrigado. Obrigado, Ricardo Estecanela Souza, sócio-proprietário da Estinfar aqui em Farropelha, orientando. Preste atenção, dê uma olhada no extintor do seu carro. Veja a questão da validade, veja também a qualificação, a denominação, se você está rodando, circulando com o extintor correto. Não custa. Quem previne, com certeza, sempre tem melhores resultados. O programa Cotidiano segue com você, Clasena Alamonato. E aí